Não importa a hora e nem o lugar, o Espírito Santo de Deus está sempre acessível àqueles que o procuram. O Espírito Santo traz novidade à Terra, Ele nos socorre e intercede por nós. É tempo de experimentar o poder sobrenatural do Espírito Santo. Adquira e leia o livro Eu Te Amo, Espírito Santo, de Marco Solto, e experimente uma nova dimensão em sua vida. Deixe fluir a doce presença desta maravilhosa e amada pessoa da Trindade Santa e tenha suas emoções e sentimentos curados. Eu Te Amo, Espírito Santo, à venda nas melhores livrarias da sua cidade. O Espírito Santo, à venda nas melhores livrarias da sua cidade. O Espírito Santo, à venda nas melhores livrarias da sua cidade.